Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal Moça Cake Hoje nós vamos confeitar esse bolo É um bolo de 1,5 kg de coração Vou mostrar pra vocês de pertinho É um bolo de coração Vai ficar lindo esse bolo, é pra mulher E é um bolo de chocolate, o recheio é brigadeiro com ninho Vou deixar também o link da receita do bolo de chocolate E também dos recheios, tá bom? Então eu vou fazer aqui a pré-camada Esse bolo vai ser uma cor vermelha Só que eu vou fazer a pré-camada com chantilly branco O bolo está bem molhadinho, bem recheado Eu vou fazer com chantilly branco primeiro Pra evitar de colocar também muito chantilly vermelho Que aí amarga menos Porque o vermelho ele já amarga, né? Você colocando menos é melhor Aí eu vou passar uma camada fina de chantilly vermelho E também vai ter trabalho de bico Então vai ser um bolo bem bonito, tá? Vai ficar lindo Agora eu vou passar a pré-camada na lateral do bolo Esse recheio pessoal eu amo Porque não é dilativo Não é doce demais É uma delícia Depois eu vou mostrar de pretinho Bom, agora eu vou tirar o excesso O chantilly De cima do bolo Aí começa aqui, ó Na minha frente Aí a parte aqui do lado de cá Tá mais baixa Aí eu venho com mais chantilly Coloco mais chantilly nessa parte aqui Eu pintei o chantilly de vermelho Vou deixar o link na descrição do vídeo Como pintar o chantilly de vermelho Aí eu vou passar aqui, então No bolo Com a manga de confeitar Eu fiz um Duraco menor Podendo ir muito chantilly no bolo Muito chantilly vermelho Aí eu venho de novo Ele vai ficar mais vermelho Quando mais ele descansa Mais vermelho ele vai ficando Vai mudando a cor Vai ficando mais forte Vocês sabem que o vermelho Ele gasta muito corante Não esqueça de avisar Para o cliente Que o bolo pode ficar O chantilly pode ficar um pouco amargo Por causa do corante em excesso Já estou finalizando Se você já gosta desse tipo de vídeo Deixa seu joinha Inscreva no canal Quem não é inscrito Ativa o sininho Para ser avisado Quando tiver vídeo novos Você vai ser avisado Em primeiro mão Tá? Compartilha com os amigos Para vocês Para tomar o bolo O chantilly tem que estar mais firme Tá? E essa aqui Agora eu vou passar aqui Na lateral Tive um excesso de chantilly porque não tem necessidade de ficar com um chantilly no pomo. Tive um excesso de chantilly. 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 Tive um excesso. Tive um excesso de chantilly. 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 Ó, aqui em cima Deixa mais reto, se o que você puder Pra ficar bonito, ó Sempre senta pra você alisar em cima do bolo Pra não estar Pra não estar Pronto Aí agora eu vou passar O pincel aqui Pra tirar as marcações Com o bico pitanga Parece o bico 21 Da Wilton Só que esse não tem número Ele é um bico de emenda Aí eu vou fazer um é pra lá e um é pra cá Tá? Fica muito bonito no bolo Vamos lá Vou fazer um bico Vou fazer umas rosetas aqui em cima Tá? Vou começar aqui Fazer uma roseta Deixa o bico no pé Tá? Tá lá eu voltei pessoal para mostrar como que ficou o bolo mostrar de pertinho e as rosetas com o bico 21 fica igual tá e aqui o bolo simples e a cliente pediu todo vermelho é escolhido esse é o nosso vídeo de hoje espero que tenham gostado se gostou deixa seu joinha se inscreva no canal se não é inscrito ativa o sininho para ser avisado quando tiver vídeo novo tá você vai ter vídeo novo no canal eu agradeço a atenção de todos que trouxe uma ótima semana Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo pessoal tchau e aí e aí e aí I don't need a guide full of lights, take me where I wanna visit Are you alive, or just breathing? Flashin' red lights, drivin' at night Windowless ride, feelin' alive Nothin' in sight, forever in flight Follow those lines, we'll make it this time